2 de maio de 2017, Barcelona, Espanha. Rosa Peral dirigiu o carro de seu namorado pelas estradas da Espanha. No carro da frente, ou seria ela quem guiava tudo e todos, estava seu amante Albert. Rosa já sonhava com a vida de viúva inconsolável e também com o prazer de ver seu ex-marido preso no seu lugar. Rosa sempre teve tudo o que quis dos homens e agora não seria diferente. Mas a arrogância dos maus cegou Rosa, que brincou de ser ela mesma a junção de Suzane, Elise e Flor de Lis. Todas as mulheres assassinas de Ulysses Campbell em uma só criminosa. E agora todo esse enredo cruel virou duas produções da Netflix, a ficção Corpo em Chamas e o documentário Rosa Peral. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial, caso comentado e também dica de séries. Já é a terceira vez que vou fazer essa abertura, sabe por quê? Eu era muito acostumado com a Odete aqui. Aquela ranzinzinha linda, o amor da minha vida, que eu morro de saudade cada segundo. Inclusive muitas pessoas perguntaram, outras que não entenderam. Odete partiu no final de setembro de 2023. Não sei se você está assistindo isso aqui no ano 2012. Aí todos nós aqui já teremos partido. Mas Odete já partiu, foi virar minha estrelinha lá, minha anjo da guarda com meu pai e com a minha amiga Marilu Birk. Eles olham por nós todos aqui sempre. E Odete agora ficou 24 horas grudada em mim. Onde eu estiver, ela estará. Mas ela não está mais conosco aqui fisicamente. Que eu adorava catar ela brava e pedir pra ela o que nós pedimos sempre. Por favor, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais. Nos marque nas suas mídias sociais a todos nós. Assim a gente constrói esse canal que é um coletivo sobre o comportamento humano no crime. E sobre o crime no tal do ser humano. Tá cheio de barulho. Tô sábado, de manhãzinha, acordado aqui gravando. Pensei que ia ter um mundo mais silencioso. Mas, né, eu tô começando a querer fazer uma campanha pro mundo sem barulho. Ontem eu fui jantar no restaurante. Gente, mas era tanto barulho. Eu falei, meu Deus, sabe por que as pessoas falam alto? Daí a música do lugar fica mais alta. Uma coisa. Então hoje vão ter alguns barulhos aqui. Tô ouvindo aquele VAP. Não sei se vocês estão. Espero que não. Tem batendo aqui no telhado. Mas a gente vai seguir a vida porque a vida é assim. A vida é feita de tudo de verdade. Este programa é de verdade. Inclusive, o nosso personagem principal. A lindíssima Rosa Peral. Uma mulher que eu digo que é uma mistura de Suzane, Flor de Lis e Elis Matsunaga. Ela conseguiu juntar as três mulheres assassinas do Ulisses Campbell em uma só. E a blanda espanhola. Rosa Peral. Muita gente me mandou, logo que a Netflix lançou duas... Na verdade, uma série, um documentário sobre essa personagem. Sobre as séries em si. Eu vou falar lá no final, como sempre. Mas é aí que trouxe e revelou para o mundo. Com certeza, para o mundo. Porque eu nunca tinha ouvido falar dessa história. Algo tão já habitual nesses crimes de relação humana. E principalmente nesses crimes que se diz ser por amor, né? Onde pessoas conseguem se juntar em prol de uma maldade única e desnecessária. Quando você vai vendo a série, você vai entendendo a história. Seja o documentário ou a série de ficção. Você olha e fala assim. Pra quê, senhor? Pra quê? Pra quê que tudo isso aconteceu? E aí quando você vai entendendo as personagens. Principalmente, sim, a dona Rosa Peral, que fica muito brava. Que falem que ela, que é uma assassina, homicida. Ela fica muito brava. Ela diz que ela não é nada disso. Que ela é uma pessoa muito boa. Que ela é uma pessoa que ela foi... Ela é vítima, tanto vítima quanto o seu namorado. Terminou queimado no porta-malas de um carro. E jogado à beira de uma represa. Mas, para a gente entender toda essa história. Que mistura loucura por amor, loucura por sexo. Desentendimento desnecessário. Arrogância sentimental. Manipulação. Poder sobre o outro. Desejo de ser o maior na vida de qualquer um que me cercar. A gente vai começar pelos personagens principais. Vamos entender quem é essa senhora, essa mulher muito, muito, muito bonita. Veja um brand de mente linda. Que tem nome de flor, mas tem alma de demônio. Rosa Peral está chegando. Mas antes, só para falar da nossa querida Insider. Ó, uma coisa que eu quero mostrar. Muita gente fala assim, ai, duvido que não é roupa nova. Esta camiseta aqui foi a primeira camiseta que eu ganhei no Flow em janeiro de 2023. Eu estou gravando agora aqui, no final de outubro de 2023 também. Já foi lavada, gente, inúmeras vezes. Porque o que eu gosto dessa cor aqui, dessa básica preta aqui, que é uma t-shirt super moderna deles, com tecido que desamassa no corpo, ajuda a gente quando vai na academia a não ficar fedendo. Fora que veste muito bem. Eu digo que ela gruda onde tem que grudar e desgruda onde não deve ser lembrado. Então ajuda a nossa autoestima a ficar um pouco melhor. E essa preta aqui é aquela sempre básica da vida. Ai, não sei o que, eu vou pôr essa minha. Daí eu já saio, faço tudo, vou para a academia, saio da academia, vou para o shopping, faço outras coisas e tal. Já gravei live com ela. Estou aqui fazendo, acho que a segunda ou terceira vez que eu estou usando essa camiseta encomentado. Eu brinco que ela é minha camiseta meio coringa. No dia que eu quero brincar de fera radical, no dia que eu quero me inspirar em malumada, daí eu ponho preto e saio andando. Ou quando você não está muito afim de saber muito o que você vai usar, eu ponho preto e saio andando, porque o preto ajuda em muita coisa. Então essa é a primeira camiseta que eu ganhei. E você veja, foi muito, muito, muito lavada, ela continua caindo super bem e é de verdade. E eu não faço parceria com marcas que eu não uso. Algumas estão chegando, eu falo muito obrigado, não uso, não vou nem testar, não quero, muito obrigado, não farei isso. Então a Insider eu realmente gosto, eu uso, eu estou com a calça deles, não vai dar para mostrar agora aqui. Talvez eu tente mostrar lá para o making of, mas é muito legal, eu gosto bastante de verdade. Estou usando, estou dando de presente para amigos. Então, se você também quer, na Insider você tem agora uma coisa muito legal. A gente está aqui chegando em novembro, gravei isso no final de outubro, mas esse vídeo está passando em novembro. E está chegando a nossa querida Black Friday. Tem coisas americanas que eu não suporto quando brasileiro fica usando, que não tem nada a ver com a gente. Vai, vamos fazer a ação de graças, vida do meu coração. Isso só tem a ver com a cultura americana, não tem nada a ver com o Brasil. As pessoas falam que comem peru no final de novembro, não sabem nem porquê. Ah, eu vou copiar tudo que é América. Mas a Black Friday a gente gosta muito, porque a Black Friday é o momento das compras boas, assim, pré-natal deles. E que realmente, quando você está nos Estados Unidos, nesse período, olha, 4 de julho, Black Friday, é melhor até que Natal. Lá você compra a coisa e fala, não é possível que tenha tanto desconto. E isso eu acho muito bom, que a cultura americana tenha pegado. Então a gente está agora em Black Friday também, na Insider. É só usar o cupom BETOBF. B de bola, de Beto. E F de faca, né? A gente fala tanto de Morte, BF de faca. Poderia ser o Best Friend também, ou o Black Friday. Então é BETOBF, esse que é o código agora, que dá 15% de desconto. Não são 12 como antes, são 15% de desconto. E uma coisa muito boa, muitas vezes, dá uma olhada, porque tem outras ofertas, com esse cupom você pode juntar ofertas, você pode chegar a 40% de desconto no seu carrinho de compra. Então aproveita que é o mês aí de novembro, rolando a Black Friday, que não é só na sexta, é o mês inteiro. A partir de hoje já vai lá e já compra no nosso código BETOBF. E infelizmente a Rosa Peral não poderá usar o nosso cupom, porque a Rosa Peral já é uma mulher que tem o seu próprio código, o código de bandida, de assassina, de matadora, de mulher manipuladora. Uma das coisas que eu já quero colocar, que eu vou ter que falar sobre isso, mas é bom já pontuar. A nossa protagonista, que ela mistura as três, a Suzane, a Elise e a Flor de Lis, a nossa protagonista desta história é uma mulher muito, assim, que gosta muito de sexo. Ai, tá vendo, Beto, é uma tarada, tarada assassina. Não é verdade, ela é uma mulher liberta, libertária e livre para transar com quem ela quiser, usar o seu corpo da maneira que ela desejar. Mas, de fato, o que traz nela, nesse componente sexual, é a manipulação que ela vai ter sobre os homens. É impressionante como ela consegue manipular homens. Mulheres, ela tem algumas amigas que ela manipula dentro de uma coisa que, assim, sabe aquela amiga que chega, chegando, contando que tá pegando todo mundo e tal, e as outras amigas que não pegam muita gente, ficam quase vivendo uma vida sexual ativa através da amiga, e essa amiga gosta de mostrar que ela é pegadora? A Rosa Peral tem isso, então, mas ela manipulava muitos homens, porque é uma mulher muito bonita, é uma mulher, é assim, quem faz ela na série da Netflix é a Tóquio, do Casa de Papel, que é uma atriz fantástica, sexy, incrível, é uma atriz aça, uma atriz aça. E por essa série, acho que ela merece todos os prêmios que ela puder participar. Mas nem a Tóquio consegue ser tão bonita e tão interessante e tão atraente como é a Rosa Peral de verdade. Na série documental você vê muito bem, na série não, no documentário sobre a Rosa Peral você vê muito bem. Ela é uma mulher muito bonita, ela tem uma coisa de Penélope Cruz, assim, os espanhóis são lindos, né? Vamos combinar que eu acho que se eu tivesse que eleger o país onde mais gente bonita nasceu, tá lá a Espanha, porque os homens são deslumbrantes, as mulheres são deslumbrantes, é uma coisa muito doida, eles têm um jeito de ser, assim, que é uma coisa, você fica impactado. E a Rosa Peral é o exemplo máximo dessa mulher deslumbrantemente linda espanhola. E ela sabe disso, e ela sabe o quanto ela é sexy, e ela sabe o quanto ela chama atenção, e ela sabe chamar atenção. Esses são componentes muito importantes pra gente já começar a entender a personagem. Algo que as pessoas vão falar, psicopata. Tem, ela tem elementos muito fortes de psicopatia, não posso diagnosticar, eu tô falando isso em cima do que eu já entrevistei Guido, Rosângela, o que eu já li de laudo, o que eu leio, o que a Ana Beatriz, que eu adoro, os livros dela, te dão uma possibilidade de você começar a se atentar pro mundo e não ser mais tão pego. Leiam todos os livros da Ana Beatriz, são fantásticos. A Beatriz é the best one, Mentes Perigosos, todos. E ela, eu acho que é um bom, porque é um bom manual pra gente aqui, sacar o quanto essas pessoas manipuladoras, a lá Rosa Peral, estão por aí e no nosso dia a dia, tá? E muitas vezes dentro de casa. Mas a Rosa Peral, ela não dá pra dar essa equação igual a psicopata, porque, segundo a advogada dela, dentro do documentário da Netflix, que chama Rosa Peral, às vezes eu esqueço de falar o nome, né? O povo fica bravo. Então, assim, só antecipando, o nome da série ficção é Corpo em Chamas e o nome do documentário é Rosa Peral. Então, mais fácil ainda. Eu vou te falar qual a ordem que você tem que assistir. Aí segue a minha sugestão, porque aí vai ser melhor pra você entender toda a história. Mas foi feito, segundo a advogada da Rosa Peral, foi feito o diagnóstico mental nela, na Rosa. E não foi dado nela como uma psicopata. Apesar de ela ser extremamente narcisista, extremamente manipuladora, extremamente ardilosa para controlar todos de tudo, do jeito que ela quer. Isso fica muito claro na série de ficção. Apesar de ela usar o sexo como elemento e ferramenta para tudo, inclusive para o seu prazer. E o sexo é algo que o doutor Guido Palomba fala bastante bem, e a doutora Rosângela Monteiro também sempre pontua. Quanto que os psicopatas têm uma sexualidade muito ativa e uma ausência de prazer real. É aquela coisa, eles transam muito, mas de verdade não está tendo super prazer. Entendeu? Então, pegando essa coisa meio doida. E ela tem esses fatores, mas na equação da Rosa Peral não foi igual à psicopata. Então, em princípio, ela é apenas uma mulher má. Uma mulher fria, uma mulher possuída por um desejo máximo de ser dona do mundo e dona de todos que ela puder ter. Então, dentro disso tudo que eu estou te contando, a Rosa Peral, uma moça, que nasceu acho que em 1984. É difícil achar a data exata que ela nasceu, porque não tem. Rosa Peral nasceu em 1984. Eu descobri que ela tinha 36 anos quando o crime aconteceu em 2017. Então, aí vai dar 1984. Ou seja, uma moça que cresceu nos anos 90 e ela tem, no documentário, tem muitos vídeos de ela adolescente. Você vê o quanto ela gosta de câmera. E ela tem uma coisa que é irritante, que é ficar mostrando a língua. Qualquer foto, qualquer coisa, ela faz assim, ó. Chata. E ela é boba, sabe? Ela fica com o que ela faz assim, hum... Hum... Ai, para. Põe essa minha pra dentro, que coisa insuportável. E ela tem essa cadência. É desde muito jovem, de ser muito gata, de ser muito sexy. E ela vai se organizando dentro da vida dela para isso. Num belo dia, ela está numa boate, com 15 anos, ali nos anos 2000, se não me engano. E ela conhece aquele que vai vir a ser o pai das filhas dela. Depois eu vou falar das diferenças, mas uma delas é que na série de ficção é dado ela como mãe de uma menina. E, na verdade, na vida real, ela tem duas. Duas garotinhas, duas meninas, que eram bem novinhas quando tudo aconteceu. Ela conhece um cara, que é o primeiro marido dela, que é o Rubem. Rubem, na série de ficção, acho que eles chamam de Javier. E eu vou explicar depois por que eles mudam essas coisas na ficção. Então, ela conhece o Rubem. Segundo ela, no documentário, a sensação que se dá é que ele era meio que o DJ da boate. Ela pede músicas para ele, ele não toca, ela fica até meio brava da vida. E vai embora, ele vai atrás dela e convida ela para sair. Na série de ficção, esse Rubem parece ser um segurança da boate. E ela está dançando muito sexy, uma gaiola, e ela puxa o Rubem para ela através do desejo sexual. Então, de fato, ela conhece o primeiro marido dela dentro de uma boate. Eles crescem e ela vai virar policial. Ali na Cataluña, na região de Barcelona, que é onde eles moram. E ele, o marido dela, segundo a série de ficção, também vai virar policial. E essa dupla, esse casal de polícia, vai viver a vida deles de uma maneira meio que tradicional. Ela tem, a Rosa Peral, uma coisa que ela quer manter uma tradição, que ela com certeza busca na referência que ela tem na família dela. O pai e a mãe dela são extremamente amorosos com ela. Parece que ela é a filha única, então, todo o amor de um pai e uma mãe foi tudo dado para essa garota. Ela tem, e os pais são muito unidos, os pais se gostam muito e gostam muito da filha. Então, a sensação que se dá é que ela vai construindo, querendo ter a tal da máscara social, que a Rosângela sempre fala muito bem, que é de ser parecido com aquele elemento que ela cresceu, gosta do modelo, mas que, de fato, nela não existe. Então, ela pega esse primeiro namorado, vai namorando, vai namorando, tem duas filhas, só que ela sempre está caçando por fora. Para ela, ela não é monogâmica. E por aí, tudo bem, porque, gente, ser humano, a gente é monogâmico quando quer, e por conta de cultura, não por conta de biologia. Nós não somos pinguins e papagaios, que são monogâmicos pela sua própria natureza. O ser humano criou uma cultura da monogamia como algo a ser seguido, a tal da fidelidade, que eu sempre acho mais importante, na verdade, ter a lealdade. Mas, no caso da Rosa, ela não pegava, inclusive, com o marido dela, ela falava assim, gato, te amo, paixão, você é o pai das minhas filhas, você é o marido da minha porta-retrato. Mas, de vez em quando, eu quero dar uma espulada por aí. Tem várias pessoas hoje que já fazem isso, eu acho que elas têm que ser libertas mesmo para serem felizes, eu não vou ficar aqui questionando a moral de ninguém. Mas, ela, a Rosa Peral, ela tinha até o prazer de fazer do marido corno. Ela gostava disso. Era um poder que ela tinha, e ela sabia exercer, através do sexo, da sensualidade, da manutenção, ela tinha o prazer de ter todos os homens sob o domínio dela. E ela decidia quem ela pegava, ela decidia que horas acabava, e ela decidia se acabava. Isso é muito importante. São comportamentos aqui, são comportamentos muito vitais para a gente entender o que vai acontecer lá na frente. Então, ela, além de ter o marido garantido dela lá com as filhas, e ela se casa, inclusive, no papel, depois das filhas terem nascido, acho que ela casa em 2013, as filhas já estavam, já existiam, tinham dois, quatro anos, uma coisa assim. Ela é a mulher que decide que homem deita com ela, quando deita com ela, como deita com ela, e até o dia que ela quiser. Não é você, amor, que vai me dar um fora. Sou eu, Rosa Peral, que vou falar. Acabou, se eu quiser que tenha acabado. Porque ela é daquelas pessoas que vão mantendo as coisas ali, porque vai que eu preciso, né, de uma... Então, eu tô tristinha hoje. Puxa essa gaveta, pega esse tonto. Ah, então eu adoro a palavra tonto. A gente vai entender. Ah, então eu tô tristinha hoje, abre essa outra gaveta, pega esse daqui, que ele até transa bem, então eu vou dar uma transada. Então, ela tem esse comportamento muito promíscuo. A palavra é essa. É uma promiscuidade muito grande. Ela tem muita gente. Ela tem uma lista boa ali pra dizer que é tudo dela. E ela vai nessa cadência, só que o marido, uma hora, começa até a sacar que essa daí está a me trair. Essa daí está me traindo. No documentário, a Rosa Peral fala que ela vivia uma relação tóxica com o marido, com o Rubem. Porque ele era muito sumento, ele era muito afastado, ele era muito frio. Aí, meu amor, seja tóxico ou não, existe sempre a porta da separação. Eu sei, eu sou a primeira pessoa a dizer que relações abusivas não são assim. É que eu questiono, até porque eu converso com muitas pessoas que realmente são vítimas de relação abusiva, eu questiono se ela realmente vivia uma relação abusiva ou se ela é que abusava do marido. Uma pessoa ali diz que era uma relação mútua de abuso. Isso também existe. Mas o que se dá para perceber é que a manutenção do abuso ou o prazer de subjugar o outro estava mais nela do que no marido. Mas eles vão nessa atuada. Então, um dia que ela... Acontece algumas coisas com a Rosa Peral. E é muito importante também a gente seguir. Vamos ver, vamos entender o primeiro ponto de queda dela. A Rosa Peral, ela tinha 23 anos quando ela ingressa na polícia lá da Cataluña. Ela era uma polícia. A polícia é diferente, tá? De lá não é igual aqui do Brasil. Não tem polícia militares, ela é diferente. Então, eu não vou nem explicar. Ela entrou como policial, a primeira fazia a ronda, ela podia até ir para outros lugares e tudo mais. Ela entra aos 23 anos, ela vai para uma delegacia, chega nessa corporação ali no batalhão dela e ela se encanta com o chefe do batalhão. Olha só, ela sempre se encanta também ali nesse primeiro momento pelo poder. Ela tem o poder sobre o outro e esse homem também tem o poder. Ela estava acabando de entrar na polícia. E ela começa a ter um caso com esse cara. É Oscar, se eu não me engano, o nome dele. Eu não vou ficar falando, gente, é muito nome, tá? Vamos pegar, pega a Rosa, pega o marido que é o Rubem e guarda porque a gente tem mais, vão entrar dois personagens vitais. Vamos seguir aqui a ordem de nomes mais importantes. Então, ela pega esse chefe desse batalhão onde ela foi trabalhar e começa a ter uma relação com ele. Passam alguns meses, aí você tem duas versões. Uma, onde ela, a Rosa Peral, chega para o cara e fala, acabou, eu não vou mais ter um caso com você. Esse homem teria ficado muito nervoso da vida. Pega umas fotos que ela, a Rosa Peral, tirava com ele transando e isso, olha, gente, cada um faça foto e vídeo com quem quiser. Só toma cuidado onde estarão esses vídeos e essas fotos. E eu brinco até, às vezes você está até bem na imagem porque você não sabe com quem você está fazendo isso. A pessoa pode ficar puta e vai nesse tipo de vingança que ela chama de vingança pornográfica. A Rosa Peral fala para esse chefe dela, ó, bicho, acabou, não quero mais, beijo, tchau, acabou. Não quero mais você. Sai. Ele vira, nessa versão dela, ele vira para ela e fala, você vai ver, porque ele queria continuar com ela. De repente, sai do e-mail da Rosa Peral, do e-mail dela. Um e-mail para todas as pessoas. Sabe quando você põe grupo, para todos? Tinha uma coisa muito forte nos anos 2000, que a gente tinha o grupo, grupo, arroba e a empresa. Todos, arroba e a empresa. Ela manda para todos os contatos dela um texto bem vulgar falando que teria... Sai do e-mail dela, por isso que eu digo que ela que escreveu. Falando, ah, eu gosto mesmo de sexo, eu transo com todo mundo, eu nem camisinha uso, eu gosto disso mesmo. E mando uma foto de ela transando com um homem, você não sabe quem é esse homem. Isso destrói ela, óbvio, porque é uma questão de você olhar e falar, meu, como pode, né? Uma pessoa fazer isso com a outra, independente... É para você ter mais compaixão por ela do que pelo homem. Só que é o contrário, óbvio, ela fica sendo apontada como a puta da polícia. E aquilo dá uma coisa muito forte, inclusive, no casamento dela. Que ela ainda não tinha as filhas. E o marido descobre isso e fala, sai da minha existência, não vou ficar com você, você... Olha o que você fez. Ela, não, mas não foi o que mandou. Ele falou, não interessa mais se você mandou, não. Tem uma foto sua com um homem e não sou eu. Não quero mais você. E eles se separam. Essa é a primeira grande queda dela. A outra versão é que a Rosa Peral teria mandado esse e-mail porque quem teria pedido para terminar teria sido o chefe dela na polícia. Ele chega e fala, acabou. E ela fala, ah, não acabou não. Quem decide aqui, quem acaba aqui sou eu. E ela teria maquinado... Ela é ruim de plano. Teria a ver esse plano ruim dela? Se ela tivesse... Ela teria mandado esse e-mail com essa foto dela se expondo para dizer que foi o chefe dela. Porque aí o que ela queria era destruir o chefe dela porque ele estava destruindo a reputação dela mesma. E aquilo pegou... Foi um embrólio. Se ela pensou nesse plano que é possível, e como eu já falei, ela é ruim de plano, teria uma lógica, mas... É uma lógica muito perigosa. Ainda mais no mundo extremamente machista. A gente está falando isso lá para 2000, sei lá, 2008, sei lá, quase 2013. Ou 2007. Uma coisa assim ainda muito mais machista. Não tinha Michu, não tinha nada disso. Ela seria uma precursora. Então, se foi um plano dela, de ela destruir o chefe dela por conta de ele ter mandado uma foto por ela, não funcionou. Tem um fator muito importante que eu já trago aqui nessa história. No documentário da Rosa Peral, ela grava esse chefe confirmando e confessando que ele que mandou o e-mail. Ela fala... Por que você fez? Ele falou assim, fui eu que mandei. Ela grava ele falando, confessando, dizendo que quem mandou esse e-mail com essa foto dela foi ele, ele e o chefe. Só que no julgamento que existiu, e existiu esse julgamento, inclusive, já quando ela já está presa, lá pela morte do outro namorado dela, do Pedro, é um julgamento muito ruim, porque eles não levam nem essa prova tão séria e tão... É uma confissão. Eles não levam isso a sério dentro do julgamento. Até porque ela já estava sendo julgada, de alguma maneira, pela morte do Pedro, que é esse namorado que a gente vai entender daqui a pouco. Então, foi um momento muito ruim esse julgamento pra ela. E ela perde. E essa gravação não existe nem na série de ficção, não é mostrada essa gravação na série de ficção. Isso eu acho ruim, porque a série de ficção te leva o tempo inteiro a acreditar que ela, Rosa Peral, que teria mandado um e-mail e não o chefe. Só o documentário é que mostra... E isso é muito importante, porque é uma prova cabal ali, é o tal do batom na cueca, não tem o que dizer. Se ele está confessando pra ela lá, gravou, né? Por exemplo, esse chefe diz que não é ele na foto, quando ela está lá no bigolinho do moço. E aí, assim, tanto que quando entra uma das advogadas, ela fala, eu teria pedido a perícia dessa foto, ele disse que não é, tem que comprovar que é. Ou de comprovar que não é. Ela até fala, mas como assim, vai mostrar o bodego dele? Ela fala, sim, isso é perícia. Não foi feito, não foi nada periciado. A polícia ali acobertou, esse cara era um cara que foi crescendo, inclusive, dentro da corporação, e existe um super corporativismo dentro da polícia no mundo inteiro, e esse cara, homem, isso, aquilo, tal, não é ele na foto, né? Então, assim, ele na foto, ele dizendo que não é, todo mundo acredita, não se comprova tecnicamente, falando se é ou não. Ela saiu de puta, barata e nojenta, e ela acabou, foi muito pesado. A época, antes do julgamento, ela ficou muito marcada por esse momento, por essa foto. Dentro disso, ela teve que mudar de batalhão. Ela pede transferência para uma outra delegacia, por um outro batalhão. eu estou usando termos que seriam aqui no Brasil, delegacia, polícia civil e batalhão, polícia militar, porque lá é uma polícia só, não tem essa coisa de, é uma polícia, é uma polícia da comunidade, uma polícia do Estado. Então, ela pede essa transferência para esse outro lugar, para esse outro batalhão, outra delegacia. Chegando lá, nesse lugar, ela vai acontecer duas coisas, uma que ela volta com o marido dela, o marido dela que passa um tempo, eles ficam separados e aí ele perdoa ela e eles voltam. Quando eles voltam, ela pede a transferência para esse batalhão. Só que quando ela volta com o marido, chega no batalhão e ela conhece aquele que vai ser, de fato, o grande amor da vida dela. Se é que a gente pode usar essa palavra, amor, esse sentimento tão importante e tão bom para o que essas pessoas têm. Ali, ela, a Rosa Peral, vira uma Suzane von Ristoffen e conhece o Daniel Cravinhos. Ou seja, isso é amor? É amor o que essas pessoas têm? Ou é uma junção de energia problemática e de energia que vai ser caótica para alguém? Isso não é amor. Amor é bom. Amor é calmo. Amor é... O amor, ele é um foguete. O que as pessoas vivem, essa loucura, que eu também não gosto de usar a palavra paixão, mas é uma loucura emocional, isso é uma âncora, isso na verdade afunda. E as pessoas falam muito eu te amo e na verdade eu não amo. Você está, é magnetizado pelo outro. Você está viciado no outro, você está tarado no outro. Isso não é amor. Mas de fato, ela, Rosa, vai conhecer o Alberto, que vai vir a ser a junção perfeita para ela, principalmente quando eles entrarem nessa loucura 2 para o mal total. Olha o que está aqui. Garrafinha da minha, amorzinho, da Odete. Está ali na nossa loja, a loja oficial do canal, é lojabetorribeiro.com.br Você também consegue. Pelo próprio YouTube aqui tem também. Eu vou botar aqui para ela ficar aparecendo. Ah, vai ficar aqui. Fica linda. A Odete está sempre comigo. Então tem lá, tem camiseta, tem um monte de coisa, tá? E eu adoro essas coisas. Eu vou com ele na academia até o tempo inteiro. Estou lá o tempo inteiro com ela. Bom, a Rosa Peral vai para esse novo lugar e nesse novo espaço todo mundo sabe do e-mail dela, né? Tanto tem uns caras mais bobinhos que já, ah, vou comer essa daí porque essa daí dá para todo mundo e realmente ela pega outros caras além desse grande amor da vida dela. O Albert Lopes, se não me engano não é o sobrenome dele, mas é o Albert. Ela vai, porque ela era de patrulha, então ela entrava no carro e tem um outro patrulheiro junto com ela. E o Albert, ele era um gatão da corporação. Ele era um cara muito gostado pelo lugar onde ele estava. Ele tinha muitos amigos, então ele tinha um certo poder social naquele universo. Então ela também se interessa por ele pelo poder que ele exerce sobre os outros ali dentro. Vamos lembrar que ela está chegando no lugar, recém todo mundo falando que ela tem um e-mail onde ela está mandadjando o moço lá, o amante dela. ela teve o problema seríssimo da separação que voltou. Está todo mundo comentando a história dela. Então, quando ela pega uma pessoa que é muito gostada dentro de um lugar e que vai abraçar ela em todas as causas, ela é mais bem recebida. Então ali, para mim, também tem estratégia dela. Ela nada faz. É claro que ela tem o sexual e o cara é uma loucura de bonitão. mas tem todo. Ela quer transar com ele, mas nada melhor ainda que transar com alguém que também lhe dê um certo poder sobre os outros, no caso dela. Então ela que está ali na patrulha com o Albert, ela começa, ela e ele, a se engraçar. Olha, se tem uma coisa que a série de ficção acertou perfeitamente foi no casting, no elenco. O elenco é fantástico e é necessário nesse tipo de série que você se conecte aos personagens. E isso é um trabalho de ator e de atriz, óbvio. É que ator, eu digo, no conjunto da obra. E eles souberam escolher muito bem, como eles escolheram a Rosa Peral, que é a Tóquio do Casa de Papel e ela está absolutamente incrível e fantástica, eles souberam muito bem escolher esses homens que vão permear a vida da personagem. Agora, o Albert, eles tiveram um nível de química, os dois, que você fica paralisado vendo. E quando isso acontece, cara, é espetacular, porque aí o roteiro flui mais fácil, a direção é mais assertiva, porque você conseguiu, você juntou aquela energia que a Rosa Peral teve com o Albert na vida real, essa energia existe na ficção. É absurdo, você fica assim, ó, são incríveis. Inclusive, o cara que faz o Albert é também Deus na Terra, né? Então, aí o que acontece, você fica, você entende essa taradice dela por ele e dele por ela. e eles vão entrando numa relação de amor e tesão, de paixão e loucura entre os dois, onde os dois começam a se encaixar perfeitamente. Ah, Beto, por que não separa? Porque ela não vai separar a Rosa Peral, ela diz o seguinte, que ela começou a ter uma relação com o Albert, porque o Albert, ele, isso trazendo o documentário, ela diz isso, que ela tinha uma relação com o Albert, porque na verdade a relação dela com o marido, com o Rubem, era tóxica, que o marido não olhava pra ela e blá, 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 e que o Albert, mais do que sexualmente atraente, e ele é, ele a ouvia, ele a escutava, ele a cortejava, ele era praticamente um príncipe cantado. Ah, então por que você não se separou do seu marido tóxico? Porque, vamos lembrar, que se tóxico ele era, você também era tóxico com ele, porque ela não era subjugada pelo marido. Se existia toxicidade naquela relação, é mais dela, e se existia toxicidade em mão dupla, então aí está tudo certo, os dois são tóxicos. Mas eu, se tivesse que apostar, eu diria que ela que é a tóxica da história. Até por tudo vai acontecer, né, que eu vou contar agora. Ela diz que ela não separa do Rubem e fica com o Albert, que era um homem super carinhoso, que super ouvia ela, que super queria ela, que super paixão por ela, paixão por chão, porque ele não queria assumir ela e as filhas. Ué, mas ele não é tão bom, tão incrível. Tem um príncipe encantado? Como que um homem desses não vai te assumir e assumir suas filhas como enteadas? Fica meio estranho, não fecha no personagem. Um homem tão incrível assim não vai, muito pelo contrário, ele quer te assumir, porque esse príncipe encantado aí que ela quer brincar que tem, que o Albert seria, por isso que ela se atrai por ele, vai com você até o fim. Então não coaduna muito esse papo dela com esse tipo de história. Para mim, aí eu analisando como escritor, como roteirista, desenhador de personagem, ela tem aquela característica de pessoas que, que é o que eu já falei um pouco no começo, ela quer ter todos sob o seu domínio. O domínio é dela. Então é sob ela que todo mundo fica. e ela gosta de ter o marido para a foto perfeita, que ela adorava para fazer e ter porta-retrato e Instagram e tudo mais. Então ela tinha o marido perfeito com as filhas, na casa perfeita que ela vai morar que papai ajudou a dar. Ela tinha a foto de família, estava muito certinha, não podia ser mexida. Ela não podia ter o seu amante como ela tinha os seus peguetes. Ela é meio goleiro Bruno, ela tinha marido, tinha amante, tinha namorado e tinha peguete. Ela tinha muitos homens, ela tinha muitos deles e cada um na sua caixa. Ela não ia construir e costurar diferentemente. Até o momento que vai acontecer que ela se perde inclusive nisso. E nesse período que ela conhece, o Albert, ela tem uma das filhas até. Então eles foram amantes durante décadas. Até cadastro, eu não diria, mas pelo menos uma década eles foram amantes. Porque nasce filha dela, ou seja, ela ficou grávida. Eu até pergunto se o Rubem fez DNA, porque, né? Mas é dela. E ele é o Amar, assim, então não vamos entrar nisso. Ela tem filha, ela casa com o Rubem. O pai das filhas dela pede ela em casa, mas tanto que é aquilo que eu contei, ela casa em 2013. E os filhos, as filhas já tinham nascido, já estavam com ela. Então, assim, ela estava com o Albert durante muitos anos e gostando de ser amante dele. E pegando por fora outros caras também. Então ela nunca foi fiel a ninguém. Ela foi fiel somente a si mesmo, aos seus próprios impulsos, que por mim, faça o que quiser. Desde que todo mundo saiba que seja um acordo coletivo, tá ok. O que eu acho que é uma sacanagem você gostar de ter o prazer de estar corneando alguém. É muito triste isso. É muito um cruel esse tipo de situação. Mas ela vai com o Albert, o Albert vai vindo aqui e com o Rubem aqui. E eles vão seguindo. O Rubem começa a sacar que ela está com alguém. Ele começa a sacar, começa a desconfiar, começa a... sabe, ninguém é idiota, gente, o tempo inteiro, né? Ninguém é tonto o tempo inteiro. Só que, quando ela está com o Rubem, marido, com o Albert, amante, ela resolve encontrar um namorado, que é o Pedro. Pedro Rodrigues, se eu não me engano. Aí ela tem três aqui. Então ela fica com o marido, com o amante e com o namorado. Que vai fazer assim. O namorado vai passar em seu segundo lugar e o amante, que é amante, fica em terceiro. Então o Albert, ele tem um downgrade na relação com a Rosa. Então a Rosa se mantém com os três homens dela por alguns meses. O que que vai acontecer? Vai acontecer o mecatomiteiro, porque o Pedro, ele traz pra ela esse novo personagem, essa nova função na vida dela de namoro. Só que ele também é casado. O Albert era policial. O Pedro, era, porque ele deixou de ser. O Pedro também era policial. Então ela fica, inclusive, pegando os homens dela tudo no mesmo lugar. Muito perigoso isso, hein, gente? Porque eles conversam. O Pedro, que estava ali circulando, que é um homem mais emocional, dá pra chamar, eu te amo, eu te amo, eu te amo. ele e a Rosa começam a se engraçar e começam a ter uma relação extraconjugal, tanto ele quanto ela, porque ele era casado e tinha um filho, inclusive, que era recém-nascido, quase, é bem bebê. E aqui eles viram adolescentes, aí a gente amante, velho, vira adolescente, é tão ridículo, numa boa, gente, é ridículo. Eles já tinham 36 anos, essa mulher tinha 36 anos e esse Pedro tinha 36 anos, agindo como dois adolescentes de 14 anos com WhatsApp, não sabe mexer, aliás, não sabe brincar, porque é tudo bobo. A Rosa, no meio disso tudo, a Rosa tinha um celular, que era um celular que era só se utilizava para falar com o Albert, escondido no armário dela, uma bota. Ah, Jesus. E o Pedro começa a ficar mais insistente, eu te chamo, 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 te quero, eu quero te beijar, eu quero beijar. Ele aparecia de madrugada, ela saía de madrugada da cama, escondidinha, e ela ficava, ai, danado, e ele falava, danada. É tão ridícula a relação deles, que eu falo, gente, não vai fazer isso com 14 anos, com 36? Sinceramente. Né? Get a room, como dizem os americanos. Vai, 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 vai ser adulto. E ele começa a insistir com ela, diz, a gente se ama, a gente é paixão, a gente tem que ficar juntos, a gente se ama, a gente é paixão, a gente é paixão, a gente é paixão, a gente é paixão. E ele começa, diferente do Albert, a querer ter uma evolução na relação com ela. Então, vamos lembrar, ela tinha um marido, ela tinha um amante, e o Pedro vem com o namorado. Ela inverte, o Pedro vira o segundo lugar, e o amante vem para terceiro. Esse amante, ele quer fazer isso daqui, ó. Esse amante não, esse namorado, o Pedro quer subir. Ele quer tirar o marido. ele quer ser o marido. Sendo que o Pedro não sabe da história do Albert. Ele não sabe que ela tem um amante. O que o Pedro sabe é da história das fotos, inclusive o Pedro que acha um advogado para ela, para ela, daquela foto do e-mail, ele que acha um advogado para processar o chefe dela, o ex-chefe dela, e porque ele tinha dado, então ele faz um novo processo, é uma convulsão. ele acredita que ela é uma vítima em tudo dos homens, e só porque ela não tinha um homem perfeito. Inclusive uma coisa aqui, na série, o Albert é deslumbrantemente lindo. Na série de ficção, o Albert é deslumbrantemente lindo. Na realidade, ele é bonitão. Agora é uma sacanagem. Na série de ficção, botaram um cara muito esquisito para ser o Pedro. E na vida real, o Pedro é um gato. Poxa, é sacanagem isso. Uma pessoa, não pode fazer isso com as pessoinhas, porque você vai nesse jogo também meio, você vai pelo visual também. O Pedro, ele começa a insistir, a insistir. Chega uma bela noite de Natal, um fim de ano, no Natal, o Rubem, o marido da Rosa Peral, fala assim, escuta aqui, minha filha, eu estou sabendo de tudo, você está cheio de amante, vou cair fora, eu já estou com a minha nova mulher, ele fala, diferente de você, filha, eu não vou ficar te enrolando não, eu já encontrei uma pessoa, eu quero viver com ela. Acabou, ele termina com ela no Natal. Toma aqui teu presente de Natal. Vai ver sua vida, vai ser feliz com os teus homens, fiar, eu vou embora. Isso deixa a Rosa possessa, por quê? Aquilo que eu falei, ela decide quem fica e quem sai, não são os homens, não é ninguém, só ela vai decidir quem fica e quem sai. E ela não tinha decidido que o Rubem tinha que sair, muito pelo contrário, ele estava muito bem na foto, não mexe no que está bom. e ela tem uma certa carência afetiva de não conseguir ficar sozinha. Então, nessa noite de Natal, que o Rubem vai embora, ele larga a mulher e fala, acabou, e ela fica possessa com ele. Ela fica possessa por ele ter destruído toda essa ordem já dos homens dela, e possessa por ter sido deixada, e possessa porque ele acha que ele é quem? Que é o que vai acontecer lá na frente, a motivação de todo o crime. Nesse momento, ela tenta entrar em contato com o Albert, que já estava mais chateadinho com ela, porque ele tinha descoberto que ela estava com o Pedro. Fala, ai, pô, né, estou aqui com você há tanto tempo. E ela tenta falar, ele não atende e tal, ela fica super magoada, super triste naquela noite de Natal sozinha, ela liga para quem? Para o Pedro, que vai para lá, e ele se separa da mulher. Então ele fala assim, nesse dia você acabou. E é muito doido, gente. Você não separa de uma pessoa e já põe outra sentada na mesma cadeira. Você precisa do luto, você precisa do tempo, você precisa se esvair do outro, você precisa se limpar interna, você precisa descobrir quem é você sozinho. Porque quando você está muito tempo com alguém, você deixa de ser um ser único, 100%, porque você está muito costurado com a personalidade do outro e com o dia a dia do outro. É natural, isso é humano, gente. A gente passa a ser, não é uma simbiose, passa a ser um, não é isso, você passa a ter características também do outro e o outro de sua. Então eu sempre falo para amigos meus e falo para vocês aqui, você parou, está tudo certo, mas não põe outra pessoa logo em seguida, Jesus. Dá um tempo, se limpe, descubra se você realmente gosta de sorvete de flocos ou esse sorvete de flocos entrou na relação e vocês passaram a gostar. Descubra o sabor de sorvete que você gosta sozinho. Descubra o chocolate que você quer comer sozinho. Descubra se você realmente gosta de vinho ou de vodka. Vai descobrir se você quer ver a Netflix ou se você quer voltar a ver novela na Globo. É uma coisa que a gente precisa quando sai da relação se desassociar totalmente do outro e se ver único. E a Rosa Penal não faz isso. Ela já sai atrás de alguém para entrar naquela foto que ela precisa ter. O Rubem quebra muito na mente dela esses personagens tão importantes para ela, que é ter essa família perfeita do porta-retrato porque é o que ela aprendeu na vida dela com os pais. Por mais que ela, talvez, individualmente, ela nunca precisasse disso. Mas ela tinha uma excelente relação com os pais. Ela queria entregar para eles esse presente. E foi o que ela sabia fazer. Então o Rubem tira dela o casamento. Ela busca no Albert primeiro. Ele não atende. Ela vem o Pedro. Ah, veio o Pedro. Entrou, ficou. Então a partir de agora Pedro passa o chão, paixão, Pedro chão, chão. E você passa a ser, então, o marido. O que não significa que você vai ser todo. Vamos lembrar, então, que eu preciso do amante, pelo menos. Pedro entrou em casa. O Albert se distanciou. Ele fica longe da Rosa. Só que aquilo. Ela já perdeu o marido. Ela não vai perder mais ninguém. Até porque ela nunca decidiu isso. Quem decide, quem entra e sai da minha vida sou eu, vírgula, entendeu? É isso que ela quer dizer. O Pedro passa a ser o namorado oficial dela com a separação do Rubem. E ela fica muito brava porque a partir de agora que ela está separada, as filhas passam a ter duas casas. E o Rubem, o marido dela, já se reconstrói mais rápido e mais fácil. Até porque esse homem já estava desgastado com ela há muito tempo. Ele já sabia que ele estava sendo feito de idiota há muitos anos. Então ele já tinha passado da crise, do luto, da tristeza e ele entrou direto já numa nova relação com a mulher nova dele, que se eu não me engano 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 é muito interessante porque a... é fundamental isso. A Rosa Peral vai salvar na agenda dela Antônia Puta. Olha só como ela já mostra. Porque a Rosa Peral fica muito brava porque o Pedro já está organizado nessa vida nova do porta-retrato. Ela não. Apesar de ela estar lá com o Pedro, com o novo namorado dela, o Pedro não encaixa tão perfeito como ela queria como marido. Até porque ele é muito mais ciumento e muito mais sacano do que está acontecendo que foi o Rubem a vida inteira. Então o Pedro começa tem uma coisa ridícula ali que isso aconteceu é patético que ele fala assim você me ama o Pedro fala para a Rosa você me ama ela fala eu te chamo ele fala se você me ama então vou te mostrar uma coisa. 9943 ela fala o que é isso? Ele diz a minha senha do meu celular eu te chamo tanto que eu te dou a senha do meu celular e ele fica olhando para ela tipo e agora você me dá a sua, né? Ela fala oh my God ela pega e mostra a senha então tem coisa mais adolescente que isso, gente querer saber a senha do outro não saber a senha é nada mas não vai saber posso te dar porque eu não tenho eu realmente abre aí que eu preciso de tal coisa agora cadê a sua senha se você me ama você me deixa fazer tudo anos 90 era ver a carteira do outro não é uma coisa ridícula patética isso quem faz isso é bobo olha falar uma coisa para você se eu tiver um namorado uma namorada que fica mexendo nas suas coisas vai embora não perdoa cai fora ai que você me deixa super inseguro o problema é seu a insegurança é sua vai se tratar fazer terapia e sai da minha vida cai fora porque essas relações neuróticas são terríveis são prejudiciais no nível que vocês não fazem ideia e a gente acostuma com relação neurótica e começa a buscar só neurótico então fica aqui dica de Beto Ribeiro como falam por aí eu sou muito assim mexeu cai sai você está mexendo nas minhas coisas ai sabe o que é não sei o que é sai daqui e ele pega e dá a senha do Pedro Pedro adolescentão de 36 anos meu filho está indo para os 40 já passou dos 30 já faz tempo cresce seja adulto você tem filho o Pedro e o Pedro ainda tinha um problema ele como policial ele se envolveu numa confusão lá com o motoqueiro ele estava afastado da polícia sem nem receber então além de tudo ele estava meio que sendo sustentado pela Rosa Peral dentro da casa dela isso deixava ela não queria o Pedro como marido ela estava até curtindo o Pedro como namoradinho porque ele era mais romantiquinho que o Albert então levava ela para juntar para isso como namoradinho ele servia ele não servia nem como marido nem como amante perpétua ela ia dar um pé na bunda dele em breve mas ele se tornou marido dela inclusive porque ele pede ela em casamento e ela aceita põe uma aliança no dedo dela só que ela fica indo atrás do Albert o Albert tinha se distanciado completamente dela o amante dela se distanciou mas ele era viciado nela e ela era viciada nele naquele momento começa a acontecer uma coisa muito importante na vida da Rosa Peral ela começa a ficar cada vez mais incomodada com o Rubem o ex-marido vivendo uma vida sem qualquer saudade dela com as filhas curtindo a nova madrasta a nova companheira do pai ela fica muito mas muito incomodada com o Rubem tendo uma vida completa e ela totalmente incompleta mas ela começa já a fazer uma alienação parental com as filhas ela começa a boicotar encontros do pai com as filhas ela começa a forjar ligações como se as filhas não quisessem encontrar o pai ela é muito cruel ela é uma alienação parental pesada que ela estava fazendo com as filhas com relação ao pai e ela começa a desejar que o Rubem se dê mal que o marido se dê mal nesse período que ela está querendo que o marido se dê mal o Albert volta para ela e ela volta a ter a relação de amante cruzado demais uma simbiose sexual forte demais com o Albert e os dois conjuntos e o Albert começa a falar para ela eu estou disposto a assumir você e as crianças estou disposto a ser seu marido vocês passaram tanto tempo como amantes que você passa a ser impossível você ter um novo personagem tão forte você teria que ter sido construído para isso ela não tinha essa responsabilidade matrimonial com o Albert ela não se casaria com ele e o Pedro pede ela em casamento e ela aceita olha que coisa o cara acabou de sair de um casamento já quer casar qual a dúvida que vai dar tudo errado ela e aceita o Albert vê essa aliança dela o Albert bonitão e ela ela está num almoço com umas amigas e o Albert chega nesse almoço e entrega para ela chega todo uniformizado policial gatão porque tem uns uniformes não dos espanhóis tem uns uniformes de polícia gente que coisa linda ele chega e dá um anel para ela também pedindo ela em casamento na frente das amigas ela fica toda ai gente é aquelas amigas que ela também manipula e que olham nela uma vida que elas não vão ter tipo dois homens me querendo ai ela adora isso ela adora ser o centro da atenção essa narcisista porque narcisista essa mulher não tem como não ser a Rosa Peral fica então ela chega por os dois anéis e fica ai que dúvida quem eu quero isso acontece no dia 8 de abril de 2017 é uma data muito importante porque mostra o seguinte a Rosa Peral que tinha começado namorar o cara seriamente lá em dezembro do mês anterior do ano anterior ela estava se abriu ela estava dezembro janeiro, fevereiro, março, abril ela estava quatro meses com esse Pedro por que não se separa se não está feliz porque eles já estavam ela e o Pedro se agredindo quase fisicamente mesmo porque ela é muito enérgica e ele muito apaixonando então ele estava com paixão 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 e ele saca que ela está com o Albert e é uma brigaiada mas ele também não larga o osso ele fica ele fica muito eu que sou macho alfa aqui ela é o alfa da história não existirá homem mais alfa que ela não existirá mulher mais alfa que ela a Rosa é alfa na história dela inteira entre amigos família parentes e homens e o Pedro começa a querer ser ele o alfa da vida dela ela não vai se errar mas não vai mesmo só que ela não se separa e isso é muito importante ou por que ela não se separa porque ali começa a vislumbrar para a Rosa Peral uma possibilidade de fazer um grande crime perfeito que de perfeito não tem nada para destruir não o namorado mas o ex-marido a pergunta que nunca será respondida por que não se separaram por que que ela e o Pedro não se separaram por que nós vamos ver mais adiante que ela não confessa o crime como algo desejado por ela entendeu ela vai começar a virar flor de lixo ela deixa de ser Suzana e vai começar a virar flor de lixo ela não ela não confessa ela não diz que ela matou ela diz na verdade ela vai jogar toda a culpa no obras porque ela como uma boa de uma manipuladora de tudo ela começa a manipular até as advogadas dela para que todos acreditem mas ela não vai manipular a justiça ela não vai manipular a jurada ela não consegue não vai ter ela não vai ter essa proximidade então ela tem um fator que é importante o Pedro está ali na casa dela ela já voltou com o Albert o Albert questiona ela inclusive porque ela não quis casar com ele e ela fala você nunca quis me assumir ele fala eu te assumo então a partir de agora e ela fala então a gente tem que se livrar do Pedro só que se livrar do Pedro ela pegar e falar Pedro acabou o paixão vai embora não tem mais amor entre nós sai da minha casa fica a casada dela inclusive só que ela não vai por esse caminho ela começa a organizar na mente dela que ela poderia matar o Pedro e colocar toda a culpa no ex-marido no Rubem e isso é muito bem mostrado na série de ficção o desejo dela de querer ver o marido sendo preso e perdendo a guarda das filhas para sempre porque sendo preso ele perderia inclusive essa nova foto de porta-retrato perfeita da família ele não vai ser feliz sem mim ele não vai ter uma nova mulher ele não vai ter uma nova vida ele não vai ele não vai porque eu não quero quem disse para ele que ele podia ir embora é isso que tem na mente da Rosa Peral por isso que é muito doido ela não se separa porque o Pedro passa a ser uma ter uma nova função na vida dela que é a função de eliminar o ex-marido da vida das filhas do pai das filhas dela você entendeu a motivação real? é essa porque ela vai falar outra coisa mas o que acontece no dia 2 de maio de 2017 o Pedro é morto na verdade vamos até um pouquinho para frente no dia 2 de maio de 2017 o Pedro desaparece a Rosa Peral fala que eles brigaram e o Pedro saiu e ela tinha até conversas por whatsapp com o Pedro mostrando que ela mandou cadê você volta para mim eu te amo e ele fala eu preciso resolver umas coisas eu não quero te meter nisso e some ela fica chateada ela para aos olhos dos outros o Pedro sumiu o Pedro sumiu e a ex-mulher do Pedro com o filho fala mas o Pedro não faz isso ele não vai deixar o filho dessa maneira ela fala mas ele sumiu ele está assim dessa maneira mudou o Pedro mudou e ela vai nessa atuada é uma coisa tão doida que isso mostra na satisficção e tem mas não mostra muito bem no documentário não entendi por que no documentário não mostra isso que eu vou falar agora que para mim é o que mais mais vai contra tudo que ela disse que ela não fez porque muito se fala você não pode julgar uma pessoa pelo depois do crime eu acho o contrário eu acho que o depois confirma muito antes você vê eu sempre falo isso a mãe da Zabranadona a Carol quando a filha morre ela era a morte em vida era uma mãe morta ela não tinha vaidade ela não tinha nada a Carol ela se esvai ela tira tudo dela tirou a a vontade de viver a Ana Carolina já tocou baixo a parede de brincão igual a rolê vermelha a Monique a genitora do Henri Borel não vou chamar de mãe a genitora do Henri Borel aparece no dia seguinte vai no cabeleireiro para fazer cabelo para ir para o enterro do filho o depois confirma muito o antes eu sou contra isso que falam até no documentário e a Rosa Peral tem um ponto infundamental o cara some no dia 2 de maio e sei lá no dia 5 de maio ela vai a uma festa de aniversário de policiais com o Albert sendo que esses policiais já sabiam que ela estava namorando o Pedro e ela vai toda gata ela tem uma foto que ela está sentindo que o Albert está do lado dela ela senta ao lado do cara do amante e vão tirar foto dela e ela faz assim ou seja ela está nem aí para ninguém porque ela é autocentrada em tudo uma narcisista narcisista ela é ah não tem como não ser ela isso esse ato dela é tão forte que eu acho que é a Suzane no enterro da vida dos pais tudo bem ali ela estava fazendo o caminho que era esperado dela mas é a Suzane dois dias depois do pai e da mãe mortos ela fazendo festa de aniversário na casa onde os pais morreram sabe tem esses elementos que você mostra muito bem o caráter do que é aquela coisa ali aquela pessoa e no caso dela ela teve isso ela faz essa coisa também ela vai a sua festa de aniversário e dança e fica toda gata gostosa na minha saia preta o cabelo porque ela é linda o cabelo dela deslumbrante e ela se maquia então assim ela está muito feliz ela está em celebração porque tudo está dando certo até agora ela disse que o Pedro sumiu mas o Pedro vai aparecer porque não tem como o crime ser perfeito então ele some no dia 2 de maio ele some depois de alguns dias é encontrado um carro incendiado perto de uma represa ali de um negócio ali de uma represa ali perto de Barcelona um carro incendiado a polícia chega e abre o porta-malas e vê que tem um resto mortal ali queimado ele foi tão queimado que não conseguiria saber quem é a pessoa apesar de que assim eles veem o número do chassi do carro pelo chassi do carro você descobre que é o carro do Pedro mas aquele corpo queimado ele era policial afastado da polícia estava tendo muito problema com traficantes lá na época então ele poderia construir uma história de que o Pedro ou ele morreu na mão de traficantes ou ele faz parte dos traficantes e matou uma pessoa então você ficaria em dúvida só que o Pedro tinha feito há pouco tempo uma operação nas costas e colocou um pino esse pino tem um número que passa a ser o RG do pino que esse pino é desta pessoa então pegou fogo no carro inteiro mas não pegou fogo no pino o pino ficou e com este pino que eles pegam o número do RG do pino que fala esse pino estava no corpo do Pedro Rodrigues do policial então assim já a polícia já consegue confirmar este carro queimado é o carro do Pedro e o corpo que está queimado lá dentro é o Pedro a polícia começa a investigar como o Pedro tendo sido tendo sido queimado por traficantes morto por traficantes como se ele fosse um policial corrupto e ali vem a Rosa Peral ela é tão ardilosa que é o seguinte ela o plano dela não é prender o ex-marido não adianta ela se safar não adianta a polícia encerrar o caso como sendo um caso de morte de traficantes sendo que esses traficantes não vão ser encontrados então vai virar um caso sem conseguir ser encerrado com o culpado mas ela não matou o Pedro para ficar ela não matou o Pedro e quer que ninguém pense nela não, ela matou o Pedro para o Rubem o ex-marido dela ser preso ah, isso não vai ficar assim ela começa a tchop-tchop na investigadora que é ótima a atriz que faz é fantástica ela começa a tchop-tchop falando assim o Rubem sempre teve muitos sonhos do Pedro o Rubem estava querendo matar o Pedro ah, olha eu sou se você investigava o Rubem olha, tem o Rubem aí, essa policial até ouve e ela vai descobrir o que? que a última vez que o Pedro ligou e desligou o celular que a última vez que o celular do Pedro esteve ligado foi na frente da casa do Rubem bom se ele desliga o carro ali na frente da casa do Rubem e depois o carro encontrado em chamas pode ser o Rubem e o que ele foi fazer com o Rubem? porque o Rubem também é policial será que eles estão acumulados com traficantes já começa a costurar um monte de coisa ou foi tirar a satisfação com o Rubem para de olhar para minha mulher e o Rubem nem está olhando para ela só que fica muito poeril fica muito nada porque ela a investigadora já tinha conversado com várias pessoas e todas as pessoas falando que tinham visto o Pedro até o dia 1º de maio que no dia 2 ninguém mais via ele a Rosa Peral faz os pais mentirem e falarem que viram o Pedro no dia 2 de maio sendo que eles sabiam que o Pedro tinha sido visto no dia 1 de maio no dia anterior porque inclusive eles estavam juntos a mãe fica muito desgostosa a mãe da Rosa Peral fala mas isso é mentira ela fala não mas só para tirar o pai não o pai é super manipulado por ela os homens são manipulados por ela o pai na hora fala não a gente mente por você e a policial não é idiota ela vai reorganizando reconstruindo e ela descobre o seguinte que realmente o celular foi desligado pelo Pedro na frente da casa do ex-marido da Rosa que o Pedro conversou com a Rosa por WhatsApp ou WhatsApp do Pedro foi usado para conversar com a Rosa e também usou o celular o WhatsApp do Pedro para conversar com outras pessoas inclusive no dia 2 de maio o melhor amigo do Pedro liga para ele quem atende a Rosa e fala que o Pedro está tomando banho quando ele manda de novo cara preciso falar com você ele responde por texto olha eu estou chegando só que era hábito do Pedro responder por voz ele não escrevia e isso chama a atenção das pessoas que conheciam o Pedro uma forma diferente de o Pedro aparecer pelo WhatsApp e eles falam isso para a investigadora e a investigadora começa a achar estranho que a única pessoa que viram o Pedro foram os pais dela naquele 2 de maio mais ninguém que ele desliga o telefone na frente da casa do Rubem com um detalhe o Rubem e a mulher estavam viajando nesse dia então ele desliga o telefone na casa do Rubem mas o Rubem não estava nem na Espanha estava nem em Barcelona então o Rubem nem podia ter feito nada aí o Rubem fala eu nunca tive ciúmes da Rosa quem teve ciúmes da Rosa quem pode ter matado ciúmes é o Albert não eu aí que a polícia descobre que ela tinha um caso com o Albert e eles estavam se encontrando escondidos porque eles precisavam manter como se estivessem se separados por causa do Pedro e ele se mantém nessa toada só que vai haver o pior dos desfechos para Rosa Peral a história dela não vai mais colar e a polícia vai começar a confirmar algumas suspeitas principalmente que eles começam a fazer interceptação telefônica só que ela é policial ela e o Albert ficam conversando como se fossem ai eu estou indo ai espero que eles achem eles sabem que estão sendo interceptados então eles começam a conversar como se eles fossem inocentes só que eles tem um outro celular e o Albert inclusive vai ter um outro ih é uma confusão ele vai ter um outro celular ai olha como é que foi esse crime segundo o documentário a Rosa Peral que aparece no documentário dando entrevista ela diz que quando ela resolveu entregar tudo que tinha acontecido ela vai até a delegacia para falar fala e sai presa na série de ficção é muito mais impactante o episódio 5 que ai meu Deus que música aquela a música olha as músicas dessa série são fantásticas ela é presa em casa na frente da filha tudo bem é uma licença poética do roteirista fica muito melhor isso mostra até que inclusive ela não queria muito contar como tinham sido as coisas a Rosa Peral mas na vida real demora-se muitos dias são muitos dias que se passam até que ela resolve confessar o crime mas não é que ela vai confessar ela sacou o seguinte vão me pegar o Rubem já tinha Rubem tinha sido descartado 100% o teu ex-marido Rosa Peral esse não vai pra cadeia por causa da morte do Pedro então vamos tentar achar quem matou mesmo pra pôr na cadeia ela começa a reorganizar a história na cabeça dela para então colocar a culpa no Albert já que o marido não consegui prender que era o meu desejo já perdi o namorado já perdi o marido filho eu é que não vou ficar numa cadeia sem os homens que eu quero então eu mando prender o Albert e a vida que segue né coração paixão só que não vai acontecer isso porque as coisas vão a polícia prende os dois conseguem prender a Rosa Peral e o Rubem principalmente quando os pais da Rosa Peral caem em contradição final e a mãe entrega que na verdade elas tinham eles tinham estado com o Pedro no dia anterior no dia 1º de maio não no dia 2 que dia 2 eles não viram o Rubem nesse período começa aí eles vão presos ela continua falando que ela nada fez e o Albert ainda segurando um pouco só que a Rosa é a primeira a entregar a história que ela rapidamente correu pra inventar a Rosa Peral diz que naquele dia 2 de maio o Albert estava muito insistente mandando 500 mil mensagens que ela tinha mandado pra ele e que ela falou e que ele apareceu na casa dela no dia 2 de maio à noite com um machado na mão e falou me dá aqui seu telefone tirou o telefone da mão dela e falou eu tô com uma arma mostrou ele é policial tô com uma arma e ela saiu correndo pela casa foi pra quarto das filhas e se agarrou as filhas e que o Pedro estava no quarto de TV e que ela só ouviu barulhos e pancadas e que quando ela saiu o Albert falou limpa tudo e ela não sabia nem o que ele estava pedindo pra limpar porque ela não via nada e aí ele falou vamos que ele pegou entrou no carro depois pegou o carro do Albert vai até a porta da casa do Rubem faz ela ligar o celular do Pedro e responder pra ela mesma faz aquele textinho de resposta e que daí ela põe daí eles voltam e aí ela pega o carro dela o carro do Albert e ele segue ela segue atrás chega para o carro ela para o carro do... ela que tá dirigindo o carro ai é uma confusão ela vai... um vai seguindo o outro chega na represa ela sai ele pega a gasolina ela fala ai ele vai botar quem manda e pega e joga a gasolina no carro do Albert e põe fogo e ele volta com ela para casa deixa ela em casa com as filhas e que no dia seguinte ele falou não fale nada para ninguém ou eu mato suas filhas e foi embora puta história ruim hein minha senhora você é péssima contadora de história não dá assim peraí ela é policial ele pegou o telefone dela mas as meninas tinham o celular ela podia ter ligado para a polícia ela podia ter gritado na janela ela podia ter saído com o carro para outro lugar ela podia ter catado as filhas e enfrentado o cara é assim ela tinha arma não porque ela estava ela estava afastada da polícia por depressão por conta da separação dela com o Rubem então ela estava assim é assim sabe peraí você ficou inúmeras vezes sozinha mas inúmeras vezes sozinha não vem com esse papo não passa assim você que manteve o Pedro vivo no dia seguinte conversando com as pessoas coraçãozinho você fez ali a Elisa Matsunaga você manteve o cara vivo você manteve ele respondendo para os amigos você manteve ele respondendo para você pessoa ingrata não dá não dá não dá para de mentir ela mantém esse discurso até o final ela quer se colocar como uma vítima de uma relação abusiva com o primeiro marido e uma vítima de uma relação abusiva com o amante uma vítima de uma relação abusiva com o namorado e que ela é uma vítima que na verdade ela está protegendo a filha está a vida e você vai num aniversário com o Albert dois de três dias depois toda a gata na minissaia mesmo você mantém encontros com ele porque você mantém conversas com ele com o Albert sabe é uma coisa assim é a filha uma das filhas dela que não pôde dar depoimento porque é coisa de mãe que na lei não permite ela conta para a madrasta e para o avô o pai da 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 Rosa que ela viu a mãe suja de sangue e que ela viu o Pedro sendo levado pela mãe para o quarto de TV totalmente parecendo um robô grogue porque ela porque o que acontece ela groguezou lá ela deu um monte de remédio para o Pedro o Pedro era muito grande muito forte muito bonito inclusive e ele ela leva ele para ninguém ele era maior que os dois ele ia bater imagina policialzão ele ia catar os dois então ele precisava estar dormindo não se sabe como foi a morte de fato do Pedro mas é falado um pouco pelos dois que esse machado realmente existiu e o Pedro teria morrido pelo machado na machadada não foi nem motivo foi na machadada a maldade e ela teria morrido então ele foi morrer na machadada e meio que ele teria sido também picotado por esse machado colocado no porta-malas do carro dele ela leva o carro até a porta do ex-marido e responde um whatsapp que ela já tinha mandado para ela antes e aí tem algumas outras coisas que eu só vou colocar um pouco antes eles decidem no dia 8 de abril quando o Albert dá aquele anel para 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 a moça lá para a Rosa ali eles já estavam no desejo da morte com certeza não tem até inclusive no dia 19 de abril uma mensagem que ela liga para o super tonto porque ela chamava o Albert de super tonto e é um super tonto mesmo ela liga manda o whatsapp para o Albert falando super tonto quando a gente fizer aquilo eu acabei de ver aqui uma promoção num resort qualquer no hotel fim de semana está super bom preço depois que a gente fizer aquilo a gente podia ir comemorar lá ela fala isso tem um áudio gravado que ela paga mas é resgatado pela polícia então você vê a frieza dessa mulher na verdade do que ela estava fazendo ela quis juntar ela quis fazer um único porta-retrado então pega o amante se torna marido com as duas filhas com ela vira o porta-retrado da família perfeita não tem mais ex-marido enchendo o saco dela por conta de visão dessa coisa de filho de ficar numa casa na outra o namorado quer um saco vai embora também então ela tem turma não dá ela não teve a inteligência necessária para isso não é ninguém sabe gente não existe crime perfeito entendemos foi acabou sabe qual é o crime perfeito aquele que você não vai fazer nunca porque daí você não vai ser preso olha que coisa boa então sigamos na vida entendamos isso só que naquele dia ela dá uns remédios uns dormaniles para ele uma coisa qualquer para ele ficar empasmadado ou ela liga para o Albert e fala é hoje o Albert tinha comprado um celular chinês com chip chinês que liga para ela esse celular só usado duas vezes que era o sinal de que podia acontecer só que o Albert também não teve ali na hora do nervoso ao invés de ele pegar esse celular chinês ele pega o celular dele ele deixa o celular chinês o celular chinês nunca foi usado direito porque ele errou na hora de pegar então você tem as ligações inclusive a quantidade de ligação entre a morte do Albert e o tempo inteiro os celulares se falando se mandando mensagem juntos até a morte do Albert e depois e depois muitas ligações entre eles inclusive pelas mídias sociais muitos encontros que as pessoas viram então não tem como a Rosa falar que ela estava morrendo de medo se o tempo inteiro ela estava gata sexo e sensual para o Albert só que ela sustenta isso até hoje ela diz que ela ela não fez nada que ela é uma vítima que ela que as filhas dela jamais teriam a filha dela jamais teria dito que viu a mãe suja de sangue que ela que isso é uma mentira da Antônia puta da nova mulher do marido ela simplesmente ela desqualifica todo mundo ela diz que está todo mundo mentindo e que só ela está falando a verdade então beleza então na verdade dela ela fica e na cadeia ela vai ficar não tem mais filha você teve a chance você podia ter contato você podia até ter se liberado não quer então beijo pra você uma coisa tem duas coisas interessantes uma que ela a chave do carro do Pedro que ela teria ido dirigindo até esse lugar esse lugar que eles escolhem inclusive é um lugar onde o ex-marido dela o Rubem corria sempre olha que danada ela leva o carro pra lá pro lugar pra incriminar ainda mais o marido e essa chave do carro do 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 moço lá foi tirada e foi jogada do Pedro foi encontrada distante do carro a Rosa Peral quis usar essa chave porque ela disse que ela saiu correndo na hora que ela tentou evitar que ela tentou gritar ela só vai gritar e num momento nem ninguém né quando tava lá a mão de vizinho não gritou grita no meio de uma estrada de deserto ah minha senhora pelo amor de Deus você deixou a chave cair porque você foi tolta é ato contínuo da pessoa ela tira a chave e daí pode ter deixado cair ah uma coisa que eu achei ruim da série é que ela eles mostram queimando o carro mas isso a gente já aprendeu com o caso família Gonçalves a gasolina que a Rosângela Monteiro já explicou bem e o álcool ele não fica ali só no líquido ele vem na evaporação aqui então geralmente a pessoa quando joga a gasolina ela acende e ela volta pra ela muitas pessoas tem cabelo queimado sobrancelha como aconteceu no caso do família Gonçalves ali eles mostram eles mostram assim a gasolina muito aqui jogando achei que tecnicamente aquilo foi ruim porque a gente que aqui já sabe no canal que o álcool e a gasolina já estão o vapor é tão tão inflamável quanto o líquido a gente saberia que ele devia ter pegado um fogo aqui não mostraram a coisa diferente até porque eu acho que ela não tava chamuscada não sei como eles conseguiram não saírem chamuscados porque foi gasolina para uma coisa foram dois tubões de gasolina a Rosa Peral foi condenada o julgamento é uma coisa muito uma coisa que é interessante julgamento agora principalmente com esse documental da Rosa Peral quer dizer que ela foi muito julgada por ser uma mulher sexualmente intensa ou livre foi é real isso inclusive todo mundo quando que ia testemunhar lá o promotor perguntava você tem alguma relação emocional com a Rosa um monte de amiga fala emocional como assim aí ele fala assim sexual ela fala não é minha amiga daí outros homens que vão eles falam não a gente só transou uma vez a gente só transou uma vez a gente só transou uma vez era pra mostrar uma mulher muito pervertida é real isso realmente foi um crime extremamente midiático na Espanha a Rosa Peral que chora muito que ela disse que ela não foi julgada ela foi na verdade já chegou condenada porque todo mundo já tinha ouvido falar da história do caso e que ela foi colocada como uma mulher que não não tem ela não teria um julgamento justo uma vez que todo mundo já tinha uma opinião formada é verdade é é difícil mas é mas todos os casos midiáticos são assim no mundo inteiro né não tem muito mas o fato coraçãozinho é que você organizou a morte do Pedro para que o seu ex-marido fosse condenado como culpado e ela disse que quem pensou nisso foi o Albert vida por que que o Albert ia querer matar o seu namorado e ferrar o seu ex-marido é você que sai ganhando não é o Albert o Albert ele foi usado por essa mulher claro matou estava preso um tonto tem que estar ela não chamava ele de super tonto é um tonto mesmo então que seja preso a tontice devia ser lei é tonto vai preso porque ser tonto não se desqualifica como criminoso apenas mostra que você é manipulável a Rosa Peral manipulou o Albert a vida inteira ele se bobeava e manipula até hoje esse homem fala que foi um crime que ela organizou que ela desejou e traz a motivação para a qual que existiria esse crime existe uma discussão também no documentário interessante onde o promotor fala que da importância de entender a psicologia da coisa para se entender a motivação e conseguir encaixar o crime naquela pessoa a defesa da Rosa Peral fala que isso é uma bobagem e que tem que se ater a provas sim é verdade a prova você tem que provar que a pessoa matou mas tudo é ligado eu concordo com o promotor inclusive o promotor aponta muito essa coisa de ela ter ido e festa depois isso aquilo ai não ninguém pode ser julgado pelo que aconteceu depois só pode ser julgado pelo que aconteceu no crime a desculpa não é isso ah filha ai não quer não quer não quer não tem como não querer a gente vai sempre olhar o depois vai olhar o antes vai olhar tudo não adianta tem uma outra advogada no documentário que isso então é assim numa boa cara todo mundo tem direito a defesa e tem que ter mas você não pode querer reescrever a verdade não cabe não dá tem uma advogada vira e fala que na verdade ela porque o Albert ela fica conversando muito tempo e ela fala assim eu não queria conversar com o Albert eu não queria ele fala meu mas você ligou pra ele 12 vezes tá aqui ai eu não sei o que eu tava querendo e ela chora ai a advogada fala assim não é que nós mulheres somos julgadas por sermos as pessoas tem que entender que a mulher não é do enfrentamento ela tava querendo só se deixar ir então ela falava pro Albert tudo bem te curto mas ela não curtiu o Albert na verdade ela não queria era a discussão ah minha senhora como ela ela tu fazia o que? não dá não dá então essas duas séries são muito interessantes de serem assistidas pra gente entender muito bem essa história faça como eu não fiz faça que eu vou te dar uma sugestão assista primeiro a série de ficção por que? a série de ficção ela é não tem não posso não dá um ah o que eu não tenho que dizer é uma série de ficção nota 10 é uma minissérie na verdade são oito ou dez episódios eu assisti em dois dias não aguentava assistia em dois episódios de uma hora eu não quero parar muito boa mas é excelente é excelente sabe contar essa história que é uma história confusa porque tem muita gente tem muitos entrelaços emocionais entre as pessoas é excelente a produção da Netflix essa espanhola é essa minissérie de tirar o chapéu em tudo na direção no roteiro a trilha sonora ai o episódio 5 a música final do episódio 5 é uma coisa você lembra o nome da música pelo amor pelo amor é isso ele 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 amor uma música de 1974 ele amor é a melhor a letra leia a letra porque é muito interessante porque é exatamente a paixão o amor que a Rosa Peral e o Albert tinham e tiveram e quando eles são presos eles deixam de ter então a música é muito boa que ela fala o amor é uma chama que vai ardendo o amor é isso aí quando o amor deixa de existir e de repente essa chama se apaga e daí vem a raiva é assim porque acaba a paixão o amor do Albert com a Rosa Peral foi muito intenso até que uma hora chegou a cadeia a cadeia gelada faz qualquer amor acabar então tirando o Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá que ninguém entende como que eles até agora um não entregou o outro ou ainda continuam casados é a única relação que fica e não me venha dizer ai tá vendo é porque eles são inocentes não não são não são né não são e o documentário da Netflix da Nardoni não é bom pronto falei como o documentário da Rosa Peral também não é um espetáculo a série de ficção da Rosa Peral que é Corpo em Chamas é muito 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 boa mas é muito boa então assista e depois veja sim o documentário Rosa Peral que não é bom como documentário mas o que é muito interessante porque você vai ver todos aqueles personagens de ficção que a gente viu a gente vai ver o julgamento da Rosa Peral você vai ver a Rosa Peral de verdade o Albert de verdade o Pedro de verdade e você já vai ter tido muitas informações na ficção que vão te ajudar a entender muito bem o documentário eu assisti Aru e eu nós dois assistimos primeiro documentário eu não entendi nada terminou o documentário eu falei assim não estou entendendo nada não entendi nada dessa história eu falei para Aru aí eu não consigo entender essa história é um documentário ruim é um documentário que não consegue contar uma história e é um documentário de um passo a pano para essa Rosa Peral acho que é porque ela processou a Netflix não sei o que aconteceu só sei que esse documentário é muito 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 ruim mas ele é muito interessante depois que a gente assiste então eu primeiro assisti ao documentário depois assisti a série de ficção e depois assisti ao documentário de novo aí entendi tudo porque o documentário ele vem você precisa ter visto a série de ficção como documentário você não tem nada você não entende quem é a Rosa quem é o Pedro quem é o Albert o Rubem então que nem aparece o marido dela não quer aparecer nem as filhas então você não tem a cara na série de ficção o Rubem tem outro nome porque o marido não quer então é uma coisa a série de ficção não é 100% real porque a Rosa Peral ela teve duas filhas na série de ficção ela aparece como uma filha só que isso é função de roteiro a gente faz isso muitas vezes ao invés de você ter duas personagens aqui você só funde duas pessoas reais em uma para que essa pessoa tenha uma única função mais genuína e também porque como o pai o Rubem não autorizou eles já eles quebram um pouco a história para dizer uma história baseada na realidade então você tem a história das filhas são duas na ficção aparece uma só o marido chama Rubem e na série acho que chama Javier sei lá como é o nome do cara muda o nome do marido a Rosa Peral na história real ela vai à polícia para dar o depoimento dela final e contar a verdade e lá ela é presa na série de ficção ela é presa na casa dela na frente da filha e depois de algum tempo ela conta a verdade também aparece na cadeia é uma cadeia que fala nossa não é à toa na ficção aparece uma cadeia para ela e para o Albert que você fala não é à toa lá que o Patrick da chacina de Pioce fala eu vou ir para a Espanha me entregar e ficar em prisão perpétua porque nossa mãe é um apartamento de 60 metros quadrados para cada um a Rosa Peral disse que não que ela na verdade quando ela foi presa ela ficou dentro de um calabouço com ratos e baratas e tudo mais mas agora ela estaria nessa cadeia então tem essas coisinhas mas a ficção tirando esses pontinhos ela é real em tudo o documentário só vale a pena depois para a gente ver essas partes ver a Rosa Peral ver um pouquinho do Albert ela aparece muito pouco durante as coisas e ver uma foto ou outra do Pedro mas é interessante só para assistirmos depois para a gente ver algumas coisas da realidade o documentário como documentário é ruim não espere muita coisa é ruim é confuso é ruim as entrevistas são chatas não vale a pena mas vale a pena para a gente ver essa coisa é um documentário de uma hora e pouco então assiste assim então faça assim assista primeiro a ficção Corpo em Chamas que é fantástica e depois é esse documentário meia boca mas que vale a pena para ver só um pouquinho essas coisas assim nossa entendo por que esse documentário precisa ser tão ruim podia ser bom podia ser bom então dentro dessa história Rosa Peral eu brinco que ela tem a coisa da Suzane porque ela organiza a morte de alguém para ela se dar bem e quem faz o trabalho sujo é a sua paixão mas a gente não sabe nem se no caso da Rosa Peral ela não sujou a mão também se ela não teve o prazer disso porque não se conta a verdade o Albert fala que sim que ela ajudou a picotar mas ninguém sabe e ela com as duas filhas lá em cima hein gente olha que mulher má então ela faz a Suzane para achar o seu comparsa a sua loucura dois para matar uma pessoa que ela quer que para ela se dá bem ela faz a flor de Liz porque ela manda matar o marido e se faz de santa e ela faz a Liz Matsunaga porque ela em princípio o Pedro foi picotado e ela manteve o Pedro vivo como a Liz fez com o Marcos Matsunaga ela manteve o marido vivo por e-mail a nossa personagem a Rosa Peral manteve o marido vivo por WhatsApp então cada um na sua então ela fez ela fez três em um era um combão né ela é realmente todas as mulheres assassinas do Ulisses numa só muito boa série assistam a história é muito impactante porque é uma história que a gente pode e deve se perguntar muitas vezes até que ponto uma pessoa chega apenas pelo desejo da vingança vale a pena? eu vou sempre dizer que não porque cadeia não é legal não a melhor vingança é o seu sucesso a maior vingança é você não se lembrar que a pessoa existe a maior vingança é você viver a sua vida em paz isso que é vingança se você vir como vingança eu acho que isso é estratégia de da vida o passado gente o passado foi vejo o passado lá o passado não se revisita o passado se lembra das boas coisas mas não é um lugar mais para você viver você tem que viver agora quem fica vivendo o passado desejando destruir uma pessoa no futuro não está vendo nada e não vai dar certo de verdade vingança não é um prato que se come frio vingança é um prato que não se come é um prato que não se faz é um sabor que não se sente porque ele é muito pequeno é muito nada é muito efêmero e você vai olhar e pensar quanto tempo eu perdi para me vingar de alguém e eu não deixei de viver e de construir alguma coisa para mim a Rosa Peral que se vingar do marido matou um cara botou ela na cadeia 25 anos ela pegou 25 anos de cadeia o Albert pegou 20 anos de cadeia e tem um detalhe não entendi por que não pegaram perpétua tem uma coisa interessante que eles falam de homicídio e assassinato sensação que eu tenho deixa eu pegar minha cola aqui porque eu não a sensação que eu tenho eles ficam muito assim não podia ser visto como homicídio tinha que ser visto como um assassinato o homicídio para eles é como se fosse o culposo ou seja foi sem querer matou e o assassinato é como se fosse o nosso homicídio doloso com dolo então foi muito falado isso principalmente no documentário da necessidade de serviço como um assassinato e não como um homicídio achei interessante contei aqui para você também e eles ainda tem que pagar 800 quase 900 mil euros como multa para a família do Pedro inclusive a própria Rosa Peral está processando a Netflix pedindo 800 mil euros para ver se a senhora quita a dívida que ela tem para com a família da vítima bom pessoal é isso espero que vocês tenham gostado por favor me conta aqui se vocês gostaram aliás me deem dicas de sério eu peguei essa dica da Rosa Peral pelo pessoal que comentou aqui agradeço muito não sabia da história não sabia dessa série tanto que essa série estreou no final de setembro eu estou falando agora só está entrando no ar aqui para vocês no começo de novembro então demorei um pouco mas valeu a pena por favor não deixe de se inscrever curtir, compartilhar garrar sininho marque nas suas minhas sociais nos marque nas minhas sociais seja membro se puder se não puder está tudo certo daí você vem comigo até agora ou até daqui a pouco ainda tem um pouco de making of aí making of sem Odete mas tem um making of até já esperar esperar duas badaladas agora para vocês gostaram muita luz eu baixei agora só agora acho que ficou melhor vamos lá vamos lá gravar num dia que está cheio de barulho olha vou falar uma coisa um mundo por menos barulho eu estou gravando hoje num sábado super cedo para não pegar barulho aí está tendo uma obra que está o posto de gasolina lavando o carro com aquela bodega é impressionante tem um mas